O tema desse vídeo do Saúde da Mulher com doutora Laura Lúcia é o ressecamento vaginal ou também podemos chamar de secura vaginal. Vamos tentar descomplicar? Oi, 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 queridas do meu canal! Olhem a minha alegria! Antes de falarmos de ressecamento vaginal, eu preparei um roteiro bem legal. Eu tenho que dizer que nesse final de semana eu estou atingindo cerca de 3 mil inscritos por dia. É pra mim uma marca que eu nunca atingi antes. Gente, muito obrigada! Cada vez que vocês divulgam os meus vídeos e assinam o meu canal, o YouTube me classifica como um vídeo melhor pra mais pessoas poderem assistir. E assim a gente vai crescendo juntos e aqui desse lado eu vou melhorando pra vocês, gente. Então, muito obrigada! Aquele número ali eu não tô sabendo lidar. E agora já chegando perto dos 500 mil inscritos, eu preciso de programar alguma coisa. Eu não sei se vai ser um tema especial, se vai ser uma live. Eu vou pensar, tá? Tá chegando, tá chegando. Eu vou preparar alguma coisa pros 500 mil sim. Gente, obrigada! Então, vocês já estão acostumados que aqui no canal eu trago os assuntos do dia a dia de um consultório ginecológico. As dúvidas que aparecem aqui dentro eu trago pro canal. No intuito de descomplicar esses assuntos, porque não é só com as minhas pacientes que acontece, né? Acontece com todas as mulheres. E o ressecamento vaginal ou a secura vaginal é uma das principais queixas do consultório ginecológico. Então, pra gente entender por que a vagina fica seca, vamos entender como é o funcionamento normal da vagina. A vagina é um tecido, é um tipo de tecido chamado mucosa, que é um tecido diferente desta pele seca, queratinizada. Ela é uma mucosa, ou seja, um tecido úmido, naturalmente úmido e muito fininho. Esse tecido, no caso da vagina, responde aos hormônios femininos. Ela é cheinha de receptores pros hormônios femininos. Os receptores, pra gente entender melhor, é como se fosse chave e fechadura. Então, a vagina é cheia de fechaduras e o hormônio é a chave, então encaixa direitinho. A vagina, respondendo aos hormônios femininos, ela se transforma num ambiente com o pH adequado, com a camada de células mais fisiológica, mais adequada e úmida. Mais úmida, naturalmente úmida. Então, nessa fase da vida da mulher, onde ela responde aos hormônios sexuais, como vocês aprenderam lá no vídeo da menopausa, vai ser da adolescência até a entrada no climatério. Então, é o período da vida da mulher onde ela tem hormônios femininos, no caso o estrógeno, que nós chamamos de menacne e é o período fértil da vida da mulher. É o período onde ela pode se reproduzir, onde ela pode engravidar e ser mãe. Portanto, entendam que existe uma ação da natureza propiciando, facilitando a nossa reprodução. Deixar a vagina mais úmida no período onde a mulher, naqueles anos, na fase da vida da mulher, onde ela pode ter filhos. Então, é fundamental a presença dos hormônios femininos para que a vagina tenha a sua umidade natural. Então, eu também quero diferenciar para vocês duas coisas nesse vídeo. Então, uma coisa é quando a gente fala da lubrificação natural, aquela umidade natural existente na vagina. E a outra coisa é quando a gente fala de lubrificação sexual. Aquela lubrificação onde a mulher, quando a mulher está excitada, ela se prepara para o ato sexual. Então, vamos primeiro falar da lubrificação natural. Quais são as causas que diminuem essa lubrificação natural que toda mulher tem no menac? Então, a primeira razão de diminuição da umidade natural, da lubrificação natural da vagina é a diminuição dos estrógenos. Que eu já comentei com vocês que a vagina é cheinha de receptores para esses hormônios femininos. Então, quando que acontece essa diminuição dos estrógenos na mulher? No climatério, que é depois da menopausa, que vocês já aprenderam no meu vídeo anterior. Vocês vão falar os nomes certos. E também no pós-parto. Logo em seguida do parto, a mulher ainda não produz estrógenos. Ela está amamentando a prolactina, que é o hormônio do leite, está alto. E a vagina fica realmente muito ressecada. É um período muito importante da vida da mulher em que ela precisa da ajuda do ginecologista para um tratamento adequado, pois o marido já está querendo voltar às atividades sexuais. E a mulher com um bebezinho pequeno e ainda sentindo aquele ressecamento, acaba que ocorrem muitos problemas conjugais nesse período do pós-parto. E no período do climatério, onde os ovários da mulher não produzem mais estrógenos, chega a ficar tão seco, tão seco, que pode até fechar a vagina. Ela fica extrema, fica parecendo mesmo que eu gosto de falar um deserto do Saara. Realmente, isso traz muitas consequências. Tanto é que damos o nome para esse ressecamento intenso do climatério de atrofia genitourinária, que vai dar problemas tanto vaginais quanto urinários. Segunda razão de diminuição da lubrificação natural da vagina. O corrimento de repetição. Seja ele por fungos, por bactérias, por qualquer problema que cause, o corrimento causa uma inflamação na parede da vagina. E assim, ela não consegue ter a sua umidade natural. Então, mulheres com corrimento de repetição podem ter diminuição da lubrificação natural vaginal. Outra razão que pode contribuir para o ressecamento vaginal é o uso de antidepressivos. Mais especificamente de uma classe de antidepressivos, que nós chamamos de inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Existem outros antidepressivos que não causam ressecamento vaginal. Então, quando você for ao seu ginecologista e ele excluir todas as outras causas, fizer o tratamento e não resolver, às vezes é necessário conversar com o psiquiatra para trocar esse antidepressivo dessa classe para ajudar na lubrificação. Outra razão de ressecamento vaginal é o que ocorre nas diabéticas. A diabetes descompensada, muito açúcar na região vaginal, altera o pH e altera o mecanismo da parede vaginal produzir esse líquido. Esse líquido de umidade vaginal. E outra razão também são as mulheres com pressão alta também descompensada. A pressão muito alta causa nos vasos sanguíneos o que chamamos de vasoconstrição. Os vasos ficam mais apertadinhos. Consequentemente, chega menos sangue na vagina, na mucosa vaginal. E ela precisa de estar bem irrigada de sangue para ter a sua umidade natural. Mais uma causa de ressecamento vaginal. O uso de anticoncepcionais só com progesterona. Então, mulheres que usam aquela injeção de 3 meses, alguns implantes com progesterona ou pílulas só com progesterona sem estrogênio, também tem uma tendência a maior ressecamento vaginal. Não troque o seu método contraceptivo sem falar com o médico de vocês, que nem sempre é necessário trocar. Eu vou falar no final do vídeo alguns tratamentos. Então, pode tomar a injeção trimestral e fazer um tratamento local com o seu médico, ok? Mais uma causa de ressecamento vaginal é o tabagismo, o fumo. Mulheres que fumam fazem vasoconstrição. Chegando menos sangue, menos oxigênio, menos irrigação na vagina, ela será naturalmente mais seca. Basicamente, são essas as causas da diminuição da lubrificação natural da mulher. Vamos falar agora da diminuição da lubrificação sexual. Aquela secreção que parece uma clara de ovo, que fica na entrada da vagina quando a mulher está excitada, quando está preparada para o ato sexual. Existem 4 glândulas, 2 na entradinha da vagina e 2 próximo ao canalzinho da urina, que promovem essa lubrificação sexual. Quando a mulher está excitada, começa a chegar muito sangue na pélvida da mulher. Esse sangue irriga a vagina, irriga essas glândulas, irriga toda a vulva, os grandes lábios, pequenos lábios, o clitóris. Então, tudo ali fica muito sensível. Essa irrigação, no momento da excitação sexual, faz essas 4 glândulas produzirem essa lubrificação, que facilita a penetração. Essas glândulas se chamam glândulas de esquene, que ficam do lado da uretra, e as glândulas de bartolim, que ficam do lado da vagina. Então, o que pode ajudar que essas glândulas não fabriquem a quantidade de secreção natural ideal para a lubrificação do ato sexual? Primeiro, o estresse. Já falei para vocês também, ele interfere tanto na lubrificação natural quanto na lubrificação sexual. A diminuição da libido, quando a mulher não está afim. E lembra no meu vídeo de libido e pílula, que eu falei que a mulher é cabeça, coração e genital. Então, quando essas 3 coisas não estão muito conectadas, a mulher tem problemas com a libido, então a lubrificação também não vai ocorrer adequadamente. Outra razão é os cistos dessas glândulas, né? O mais comum é os cistos da glândula de bartolim, que também já tem um vídeo surreal. Coloca para mim um vídeo para elas procurarem depois. E a bartolinite. Então, forma uma grande cisto, uma bola na entrada da vagina por entupimento dessa glândula. Se a gente trata ou tem que retirar essa glândula, a outra passa a funcionar normalmente, tá? Mas, claro que ela vai funcionar por uma só. Quem tem cistos da glândula de bartolim ou a bartolinite, a inflamação e precisou ser retirado, a necessidade de um tratamento lubrificante para ajudar nas relações sexuais. E as inflamações, as inflamações interferem também na lubrificação na hora da relação sexual. E agora eu vou falar para vocês sobre o tratamento. Como que o ginecologista trata o ressecamento vaginal. Por isso, gente, é de suma importância vocês consultarem para a gente identificar a causa. O que é que a mulher está sentindo? Quando que ela sente ressecamento, tá bem? Então, não fiquem pegando receitas de internet ou com a vizinha, ou com a amiga, ou com a irmã e vão lá e comprem igual, não. Eu vou dar algumas orientações básicas para ajudar vocês a descomplicar esse assunto. Então, basicamente, existem três tratamentos para o ressecamento vaginal. Lá na diminuição dos hormônios, eu preciso prescrever o hormônio. E existem hormônios seguros para a gente prescrever, para a gente aplicar na vagina. É o estrógeno, né? É o hormônio derivado do estrógeno. E existem os naturais e os sintéticos. Os sintéticos, não existe absorção para o corpo todo. Só age na vagina. Então, ele é muito seguro. O ginecologista de vocês vai explicar corretamente, tá bem? Então, se for por diminuição dos estrógenos, a gente prescreve estrogênio local. Tem o natural e o sintético, que são excelentes para a qualidade de vida da mulher que está com falta de hormônio. Que geralmente é no climatério. Mas lembra que também existe no pós-parto? Então, no período pós-parto, não fique sentindo ressecamento. Converse com o ginecologista de vocês. E aí, vem duas outras, né? O primeiro é, então, o tratamento hormonal. E dois outros. Os lubrificantes e os hidratantes vaginais. Lubrificante tem vários. Eu posso citar quatro tipos para vocês. Mas, os ideais, os melhores, são os lubrificantes à base de água. Não inventem de usar outro tipo de lubrificante. Como, por exemplo, vaselina. A vaselina é derivada do petróleo. Lá, refinado, refinado, refinado. Deriva do petróleo. E pode causar alergias, irritações. Então, já existem coisas mais adequadas. Lembra que também, nos meus vídeos, eu conto para vocês que a vagina não era tão estudada quanto é hoje. Não existia tantos estudos científicos. Hoje em dia, a gente consegue entender muito melhor sobre o ambiente vaginal do que antigamente. Então, já se sabe que o que não causa nenhuma alteração ao equilíbrio vaginal são os lubrificantes à base de água. Então, é só pedir assim na farmácia. Olha, se a base de água, geralmente, pode até vir escrito, até pode procurar na internet. Lubrificante, então, é para o ato sexual. Então, na hora da relação, a mulher pode ser que não tenha mais a glândula de Bartolim. Ou está estressada, ou qualquer coisa assim. Lubrificante vai ser usado no ato. Aplica-se um pouquinho em toda a cabeça do pênis e aplica-se na entrada da vagina e pronto. E mais recentemente, nós temos os hidratantes vaginais. Isso é novidade. É de uns anos para cá que isso tem, tá? Os hidratantes vaginais, eles, na presença do ambiente vaginal dentro da vagina, eles puxam a água da parede vaginal. Então, eles não servem para a hora do ato. Ah, eu vou ter relação, eu vou aplicar e tenho relação. Não. Eles vão agir até três dias, até setenta e duas horas. Então, se aplica antes, um dia antes. Naqueles próximos três dias, a mulher estará mais lubrificada, tá? Então, eu indico para as minhas pacientes aplicarem na quinta e na segunda. Bem? Então, hidratante vaginal. Eles não servem para o ato. E lubrificante é para o ato. De preferência, usa a base de água e evitar qualquer tipo de óleo, tá? Os óleos podem ser usados na virilha, alguém quiser hidratar a virilha, alguma coisa assim. Mas evitar substâncias com óleo, como por exemplo, óleo de coco, nos grandes lábios, pequenos lábios e dentro da vagina. Por enquanto, é essa a informação que eu tenho, tá bem? Vocês sabem que eu gosto de fazer os congressos e que essa parte de saúde íntima é uma parte que eu gosto muito. Então, evitar óleo dentro da vagina, qualquer substância oleosa. E preferir a base de água, porque essa base de água não vai interferir no equilíbrio vaginal. De qualquer forma, caso você esteja com ressecamento e não der para fazer consulta com o ginecologista, está impossibilitada ou alguma coisa assim, use os lubrificantes na hora da relação sexual à base de água. E deixe os hidratantes e os hormônios para que o seu doutor te prescreva no dia que você conseguir fazer a consulta, tá bem? Um beijo para vocês. Não se esqueçam dos meus Instagrams, tá? Eu estou lá, tem bastante conteúdo lá também. Obrigada por todas as novas inscritas. Sejam bem-vindas e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.